Eu estou apaixonado O teu olhar não me engana Eu sei, eu sei Eu sei que você me ama E o coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Posso ouvir, posso ouvir o rio? Posso ouvir o rio? Ele está aqui, não vai assim Eu amo o rio, se essa é o coração Nosso romance É esse que é enfeitar Eu quero a paz Do teu sorriso Pra enfeitar O que? Eu tenho a rio Deu uma chance Mota o coração, como é que é? Eu preciso te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar O novo amor pro seu lugar Meu bem querer Meu bem querer Eu preciso te amar Preciso te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar O novo amor pro seu lugar Meu coração está radiante Pra te feliz Acho que é amor Quando te ver Quando te vejo Chego a sonhar É isso aí Viu? O que? Você seria o meu luar Sem poder te tocar Eu te quero Tô belo aí Vem dar moral pra gente aqui Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Você é minha metade Essa paixão me fascina Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Quando a gente te ama Não tem pra ninguém É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Na arte de amar igual você não tem Quando a gente te ama Não, não, não Tem pra ninguém Não tem pra ninguém É isso aí É isso aí É isso aí Na arte de amar igual você não tem Valeu Pilar, estamos juntos, viu? Pra vida, pra vida Juntos Obrigado Coração blindado não pega feitiço O amor constrói a força da paixão Vai me incomodar, mas não ligue pra isso Não escute os fofoqueiros de plantão Vai daqui, dali aos trampos e barrancos Tanta coisa que a gente superou O tesouro bem maior que conquistamos Deu uma quantidade imensa de amor O tesouro bem maior que conquistamos 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 Vai daqui, dali aos seus filhos Rio de Janeiro Xande de Pilares Obrigado viu meu irmão